Os vídeos sobre Chromebooks fazem bastante sucesso aqui no nosso canal e muitas pessoas perguntam sobre o sistema operacional Chrome OS que vem embarcado nesses aparelhos. Hoje reunimos diversas informações para você tirar todas as suas dúvidas. Quando você liga o Chrome OS pela primeira vez, você faz as configurações de Wi-Fi e insere a sua conta Google para poder logar. A partir daí, todos os seus favoritos, extensões e configurações que você já tinha no Chrome em outro sistema operacional aparecem por aqui. De cara, essa é a interface inicial do Chrome OS. Basicamente, o que você pode fazer é trocar o papel de parede e inverter a posição de estante de apps. Não dá para colocar ícones na área de trabalho como no Windows. Neste quesito, o Chrome OS é similar ao MacOS. Para acessar os apps, basta você clicar nos que estão disponíveis na estante principal ou clicar nesta bolinha para abrir o buscador. Clicando na setinha, você tem acesso ao menu com todos os apps também similar ao MacOS. Mas e os apps? Boa parte dos aplicativos instalados no Chrome OS são web apps, ou seja, atalhos para acessar o navegador. Mas você também pode instalar alguns apps que funcionam offline na Chrome Web Store. Além disso, a Google Play está disponível. Você tem um vasto catálogo de apps à sua disposição, mas não todos. Alguns aplicativos não são compatíveis com o Chrome OS. Os apps Android abrem uma janela pequena ou em tela cheia. Esses aplicativos em tela cheia, geralmente, são aqueles que são otimizados para tablets. A usabilidade desses aplicativos varia bastante. Alguns são melhores que os outros e muitas vezes você vai preferir usar o navegador mesmo. Alguns jogos também rodam no sistema. Angry Birds, Zumbi Tsunami, Simpsons e 8 Ball Google Poll são alguns títulos disponíveis. Free Fire até roda, mas vai depender do hardware e da máquina e você precisará fazer as configurações de controle. Agora vamos responder as perguntas que as pessoas mais fazem. Dá para baixar o Word e o Excel nele? Dá. Você pode baixar o app para Android e usar sem problemas. Até lembra bastante o aplicativo para Windows. Mas para usar esses apps, você precisa de uma conta com assinatura Office. Contudo, você pode usar a versão online desses apps, que é gratuita. Outra alternativa é usar as soluções do Google. Dá para editar imagem? Dá também. Você pode baixar alguns apps de edição como Photoshop Express, PixArt, Visco e outros. Também dá para usar apps Linux, como o Gimp, que é bem mais profissional. Mas vale ressaltar que essas máquinas não foram feitas para isso e muitas possuem hardware simples. Então, não espere rapidez de computadores mais parrudos. E vídeo, dá para editar? Também dá. Você pode usar apps Android ou o iVideo, que funciona no navegador. Mas de novo aviso, é ideal somente para edições mais simples. No geral, o Chrome OS é simples e fácil de usar, além de ser bastante bonito. Tudo funciona basicamente no navegador, web apps ou apps Android. Travamentos são raros e atualizações dão menos dores de cabeça que em computadores com Windows. Se você faz tudo pelo navegador, o Chrome OS é o sistema perfeito para você. Se você gostou do Chrome OS, na descrição tem links de modelos de Chromebooks para você escolher. Entregamos em todo o Brasil de forma rápida. Espero que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima!